Foto. José Pedro Tomas Luiz Onofre é um nome mais do que reconhecido tanto em Portugal como no estrangeiro. Contudo, e apesar do sucesso que soma a cada ano, tem na família, e sobretudo na mulher, Ariana Marques, o apoio inabalável de que precisa para encarar esta caminhada com serenidade. A Ariana ajuda muito a dar cor à minha vida. Ajudou-me na coleção, que também ela tem mais cor. Ela tem uma visão incrível daquilo que a mulher gosta e isso é um input fantástico, reconheceu o criador. Na verdade, Luiz e Ariana são uma dupla imbatível nos negócios e na sua vida pessoal, com o filho, Vicente, de 3 anos. Sinto-me muito completa no meu papel de mãe e muito feliz com as pessoas que quero ao meu lado. Vivemos a harmonia, somos uns soltudos, sublinhou Ariana. A de Bloque-Teste, oi?